Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com um quadro novo aqui no canal, tá gente? Que é... Você sabia? Você sabia os benefícios das coisas aí que você come, gente? Talvez você come muitas coisas aí e você nem sabe pra que serve. E agora, ó, hoje nós vamos saber os benefícios, tá? Meu povo, do pimentão, gente. Pra você que gosta aí de pimentão, tá? Hoje você vai saber, gente, previne muita coisa. Às vezes a gente come, faz aquela salada, coloca na comida pra temperar e não sabe os benefícios, tá? Eu vou estar sempre trazendo pra vocês agora os benefícios dos legumes, de muitas frutas, tá? Pra vocês aí, meu povo. Nós temos aqui o pimentão verde, pimentão vermelho e tem também, meu povo, o amarelo. O amarelo só tem um pedacinho porque eu comi tudo, ele é muito gostoso, tá? Ele é meio adocicado, viu, gente? Preparei pra vocês aqui, ó, tá vendo aqui atrás? Ó a minha canetinha, gente. Parece caneta de... Parece caneta de professora, né, gente? Eu ia colocar aqui, ó. Mas aí eu vi que não ia segurar, então... Vou colocar aqui mesmo, tá? Não se preocupe aqui que... Você tá vendo esse monte de letra de embaralhado aqui, tá? Mas eu vou explicar pra vocês direitinho, gente. Não vai ser chato, não. Fica aí até o final, pra tu ver, gente, quanto benefício o pimentão tem. E tu come há muito tempo, muito tempo e nem sabe as finalidades, tá? Bora? Gente, eu trouxe aqui pra vocês... Vou pegar minha caneta aqui, tá, meu povo? A gente vai falando aqui, anotando devagarzinho. Pra vocês entenderem tudo direitinho aí, tá? Gente, se você gosta de alguma fruta, algum legume... E queria saber pra que que ela serve... Você pode tá deixando aí nos comentários, tá? Vou tá trazendo depois, no próximo vídeo, pra vocês. Aí a gente vai intercalando os vídeos, tá? A gente vai trazendo os vídeos de sabão também... E os vídeos de você sabia. Bom, meu povo... E vocês sabiam, né, gente? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe aí na casa de vocês... Que o pimentão é um legume, né? Todo mundo faz aí, faz salada, tempera a comida, gente. Eu mesmo, eu amo fazer o pimentão. Sabe como eu coloco? Eu faço, eu vou temperar as coisas. Aí eu vou, tempero, corto direitinho o recheio. Coloco carne. Só não sabia desse tanto de benefícios maravilhosos. Bora ver, gente? Vou anotar aqui. Pra gente não se perder, tá, gente? Ó, primeiro benefício, gente, ó. Fortalece o sistema imunológico. Fortalece aí, meu povo, o sistema imunológico. É rico. Gente, o pimentão, ele é rico em vitamina C. Tem muitos nutrientes, meu povo, e nós não sabíamos de tudo isso. Nós não sabíamos, gente. Você tá precisando aí fortalecer o sistema imunológico. Toma ali o pimentão, gente. Toma ali o pimentão. Você pode comer qualquer um. O verde. Você pode comer o vermelho. Ou você pode comer o amarelo. Bora pra outra dicasinha, gente, do pimentão. Ó, previne o envelhecimento precoce. Aí, gente, vou viver comendo pimentão. Previne, gente, o envelhecimento, meus amores. Trata aí da pele, meu povo. Bora comer pimentão, gente. Que a gente vai tardar, tardar aí, ó, a ficar mais de idade, né, meu povo? Então, se é bom o pimentão, pra tardar a velhice, tá esperando o quê? Pra poder ir lá fazer aquele pimentão, aquela salada. Hein? Bora pra mais um benefício, gente. Ó. Diminui, meu povo, o colesterol ruim. Gente, dá pra acreditar? Que o pimentãozinho, gente, desse tamanho, ele serve pra tanta coisa, gente. Diminui o colesterol, meu povo. Às vezes tá aí, gente. Às vezes a gente toma, né, tanto remédio. Tanta coisa. Sendo que coisas naturais nos ajudam aí na nossa casa, tá? Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, gente. Muito bem apurada, tá? Eu tô falando pra vocês aqui porque eu pesquisei, tá? Tá com problema aí de colesterol. Pimentão. Bora comer pimentão, meu povo. Bora pra... Bora, 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 bora pra mais um. Evita a anemia, gente. Então, você tá aí, ó. Gente, tem dias que só o sangue, gente, a gente tá bem... Às vezes com aquela soneira, aquela soneira, gente, dormindo em qualquer lugar. Aí você tá lavando o prato aí, tá, ó. Dormindo. Aí você tá fazendo as coisas de casa, tá, gente? Aquela canseira, cansaço, fadiga no corpo. Porque pra quem não sabe, a anemia dá tudo isso aí, tá, gente? Dá fraqueza. Dá peso no corpo, gente. Você não sente vontade de fazer as coisas. Dá sonolência, tá? O pimentão, você comendo ele também, gente, ele ajuda a evitar a anemia, tá? Ó, meu povo. É muita coisa, gente. Bora pra mais um. Ajuda, gente. Essa aqui é a melhor. Ajuda no emagrecimento. Ai, gente, vou amanhã mesmo no mercado comprar bastante pimentão. Toma ali, pimentão. Porque eu tô precisando, tá, meu povo? Ó, pra isso aqui. Gente, já que ajuda no emagrecimento, então eu vou comer pimentão, tá, gente? Porque eu tô ali dando nada de fazer malhação, malhação, malhação. E tô com pimentão em casa e não sabia. Foi bom ter feito essa pesquisa, porque agora eu vou comer pimentão pra eu perder essa coxete aqui, meu povo, ó. Gente, olha a blusa que eu fiz, ó, aqui do canal. É porque eu amo o YouTube e amo vocês maravilhosas. Bola pra próxima. Gente, mantém a saúde dos olhos. Você sabia que a gente tem que cuidar dos nossos olhos, gente? Porque ele é tudo, né, gente? É por ele que você vê, por ele que você enxerga. A sua visão tem que ser boa. A sua visão turva não é legal. Pimentão também. Ajuda, tá, gente? Porque ele tem a vitamina A. Ele ajuda aí na saúde dos olhos também. Volta mais uma? Tão preparada aí pra essa ridicona aí? Bora. Evita prisão de ventre. Hum, isso aí é um negócio meio. Né, gente? É um negócio meio ruim. Prisão de ventre não é bom, não, tá, gente? Misericórdia. Você sente uma dor, gente, na barriga. É uma fadiga danada que dá na barriga, né, meu povo? Vai inchando, inchando, inchando. Gente, há um tempo atrás, foi me doendo aqui assim, gente. Foi doendo, doendo, doendo. Passou pra aqui. E eu não achei que o Tava foi com problema de coração. Fui até no médico. Sabe o que o médico falou? Você não tem nada, fez isso aí. Não tem nada. Prisão de ventre. Porque, gente, foi me afadigando aquele negócio aqui em cima assim, ó. Vocês já tiveram aí, gente, prisão de ventre? É muito ruim. Bora comer pimentão. Pimentão vai ajudar a liberar os gases aí, tá? E fazer você não ficar com prisão de ventre. Além de tudo, fica inchado, né, gente? A gente fica inchado, com o corpo inchado. Não é legal. Querem mais dicas sobre o pimentão? Bora. Gente, olha que dica maravilhosa. Ajuda a evitar o câncer, gente. Porque contém compostos, biativos e vitaminas com ação antioxidantes. Gente. Bora comer pimentão, meu povo. Bora comer pimentão. Fazer salada de pimentão. Bora comer pimentão refogado. Bora comer pimentão na comida. Bora comer pimentão, meu povo. Ajuda em muita coisa, gente. É muito bom mesmo, tá? E como eu falei com vocês, gente, olha tudo isso aqui que eu separei pra vocês. E nós foi falando aí já. Sentamos lá e falamos bastante sobre pimentão. Aqui vem falando aqui, gente, que a gente tem três tipos de pimentão. Já mostrei pra vocês no começo. Vermelho. O verde. E o amarelo, tá, gente? Ó. Eles todos aqui, gente, tá? Gente, o amarelo, ele tem um adocicado. Vocês já comeram aí na casa de vocês? Deixem aí nos comentários, já comeram aí o pimentão amarelo. Ele é diferente. Ele não é aquele gosto forte, igual o verde e o vermelho. É um negócio mais suave. Não sei nem explicar pra vocês direito, mas é um negócio mais suave. Mas é muito bom também, tá, gente? Ó, o vermelho aqui serve pra saúde da visão, como eu falei com vocês. E combate o colesterol. Vermelho, tá, meu povo? Ó, fortalece o sistema imunológico. Emagrece e previne o câncer de próstata, tá, meu povo? Pimentão é bom demais, gente. Talvez você nem sabia na casa de vocês os benefícios aqui que tem do pimentão. Tá, às vezes, tanto usando, andando, 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 comendo. E não sabia. Olha que quadro maravilhoso eu trouxe pra vocês, gente. Ó, mantém a pele e o cabelo mais saudável. Gente, maravilhosa trata da pele. Trata dos cabelos também. Que negócio é esse, hein? Pimentão é milagroso. Gente, é muito bom. É muita vitamina. É muito conteúdo aqui pra vocês, tá, gente? Colabora no controle do colesterol, como eu falei com vocês. Contribui para uma visão melhor. Melhora o sistema imunológico. Faz emagrecer com saúde. Porque é natural, gente. Se a gente ficar emagrecendo com tanto trem aí que a gente come por aí. Bora comer negócio natural, tá? Porque vai fazer bem pra sua saúde também. Além de emagrecer, vai fazer bem pra sua saúde. Repõe o ferro do metabolismo. Mantenha a saúde dos ossos, gente, ó. Os ossos aí, ó. Às vezes você tá com dor na junta, gente, ó. Ó. Joelho, artrose, ortoporose. Nem sei falar direito, gente. Mas olha. É bom pros ossos. Bora comer pimentão. Come pimentão que vai ser muito bom, tá, gente? E tem uma ação analgésica também, né, gente? Que a gente sabe que é muito bom. Meus amores. Trouxe essas dicasinhas aqui pra você. Pra você saber o benefício hoje do pimentão. Posso tá trazendo outros pra você? Posso. Se você deixar aqui no comentário aqui seu nome e dizer eu quero. Vou tá trazendo mais umas aulas bem legal pra vocês aí, tá, gente? Pra você aprender os benefícios das frutas, dos legumes. Coisas que você nem sabia aí na casa de vocês, tá, gente? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho explicativo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula de sabedoria. Tchau, tchau. Tchau.